Já falámos aqui que o sistema de saúde não suporta ainda os custos dos tratamentos, neste caso da primeira consulta e dos tratamentos, mas foi aceito muito bem para que se possa leccionar e já vai no terceiro ano na Escola Superior de Saúde este curso de compuntura. Fernanda, não esqueci de perguntar noutra semana, é muito importante que haja na saúde, portanto na área da saúde, há compuntura? Eu penso que sim, eu não sou perita no assunto, contudo sou dos elementos do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Saúde que aprovou, que votou favoravelmente para a existência deste curso, porque considero que é extremamente importante para a população. Se é uma arte e uma ciência que existe, que é milenar, que tem os seus benefícios para a saúde das pessoas, porque não? Porque não nós divulgarmos e incentivarmos que as pessoas frequentem este curso para termos mais técnicos preparados, mais profissionais preparados junto da nossa população, é mais uma oferta, que é credível, que está agora a partir para a evidência científica e que estando na cátedra mais possibilidades terá de crescer, de ser um curso que vai crescendo e que o trazermos aqui à Rádio Jornal, nós trazemos todos os cursos, como sabes, mas é exatamente dizer à população, na Escola Superior de Saúde existe, de Setúbal, existe, é a única Escola Superior de Saúde do país e da Europa, estou a dizer bem? Sim, em termos públicos, sim. Em termos públicos, que está a fazer este curso. Claro que faz todo o sentido que se informe as pessoas, não só os jovens que queiram tirar este curso, fazer esta licenciatura, como também informar a população de que a acupuntura está em Setúbal e a acupuntura está para crescer dentro de Setúbal. Olha, e tu que estás ligado à área de saúde e especialmente para as senhoras, não é? Sim, a minha área de expertise na área da enfermagem é da saúde da mulher e da sexual e reprodutiva. Ah, então, nunca deu a perguntar ao Diogo Calado se, por exemplo, a acupuntura seria bom para as mulheres que passam mal quando lhes está quase a aparecer o período? Sim, a acupuntura ajuda. Não falei ainda diretamente com o Diogo nesta questão, mas sei que a acupuntura ajuda. Ajuda durante a gravidez. A mulheres passam bastante mal. Ajuda também durante a gravidez. E ajuda também no puerpério e ajuda no recém-nascido. Quer dizer, se nós acompanharmos todo o ciclo vital da pessoa, desde o nascimento até ao seu envelhecimento e até a todas as patologias que a senhora possa ter, a acupuntura ajuda. Melhor do que o Diogo dirá. O Diogo falado. Diogo, onde é que podemos ajudar? E tens a perceber um pouco que as juventudes, especialmente, ainda não sabem lidar bem com aquelas dores, quando começam a aparecer ali as dores menstruais, como é que pode ser ajudada aqui pela acupuntura? Pronto, bem. Deixa-me dizer uma coisa primeiro. Não te importas. Eu já disse algo mais, neira queijo. Não, não disseste a neira nenhuma. Mas as pessoas têm que ter uma noção. Agora vou dizer a minha versão. Às vezes as dores, durante o período menstrual, advêm da falta de líquido dentro do corpo. As pessoas não bebem água suficiente. Uma pessoa que esteja com dores menstruais deve beber água. Porque se beber água, melhora significativamente. Um chá quente. Se nós vamos beber as nossas avós, quando nós estávamos com essas dores menstruais, vêm com o chá quente e com a borrachinha de água quente. O chá quente melhorava, não só pela quentura, é certo, que também melhora, para a fluidez e para a chamada de sangue àquela área onde se põe o quente. Mas a hidratação é extremamente importante. Não sei. Agora o que é que o Diogo dirá. Mas isto é uma constatação que eu tenho dentro da área da mulher e da ginecologia. De facto, na ginecologia é uma das áreas mais importantes na acupuntura. E é mais importante não porque, seja, não por esta questão de ser uma importância relativa, mas porque muitas mulheres procuram. Mas as mulheres procuram não apenas a acupuntura, mas de uma forma geral, as mulheres procuram mais a saúde do que os homens. Portanto, isto é um facto, não é exclusivo. É para eles curam mais. E que é verdade também, e que também é verdade. As mulheres também, de uma forma geral, vivem mais anos do que os homens. E isso também tem a ver com os hábitos e higiene de vida. Naturalmente que os homens são mais descuidados do que as mulheres. Mas correm mais riscos. Mas, no caso da doença da mulher, e efetivamente eu concordo inteiramente com a Fernanda, realmente existem vários, não só a dor, portanto a desmenorreia, a dor menstrual, mas existem vários tipos de patologia, como, por exemplo, a menorreia ou a falta de menstruação, que, ou a infertilidade, também acontece muito nos dias hoje, por causa do estilo de vida que as pessoas vivem, também porque também vivem engrevida mais tarde. Essa também é uma realidade que não nos é alheia. E a capacidade reprodutiva vai-se perdendo ao longo dos anos, como é natural. Com um estilo de vida mais sedentário e com uma maior pressão nas nossas vidas, isso naturalmente vai condicionar. Ao nível da acupuntura, a acupuntura efetivamente poderá ajudar, não apenas naquilo que a Fernanda estava a dizer, que era o aporte às estruturas vasculares que irrigam o útero e os órgãos anexos, mas também ao nível daquilo que é a constituição da matéria-prima que irá, nomeadamente, o sangue, ou mesmo nos ovários, se os ovários não tiverem um aporte sanguíneo, por exemplo, não vão ter capacidade de produzir ou despletar o processo reprodutivo. Portanto, isto são várias das formas em que há acupuntura. Algumas são pontos locais, lá está, portanto, exatamente na área, por vezes usam-se pontos de estais que têm um mecanismo mais sistémico e que é coadjuvante. Então, traduzido isto de miúdos, vocês atuam a nível do local, a nível da zona pélvica, do baixo ventre, e podem ir buscar outros pontos mais longe, estás a dizer pontos de estais longe da zona. Longe da área que, exatamente, longe da área que está... Por exemplo, pode haver uma picadela numa orelha? Sim, neste caso da ginecologia não é tão comum. Exatamente, não é tão comum, mas sim, mais nos membros inferiores, por exemplo. Ah, eu dou uma barriga, mas depois puseram agulhas na cabeça. Ou nas costas, nas costas também. Ou nas costas, pronto, num sítio qualquer. Longe, as pessoas ficam assim a pensar, mas como é que é possível? Cá está o que se dizia noutra semana, que é o que é que tem a ver se me dói a barriga, como tu dizes, e porquê é que me estão a botar na cabeça. Se me doem as costas, porquê é que me estão a botar no pé. Portanto, tudo isso tem a ver, portanto, os tais pontos interessantes. Ora bem, agora vamos às consultas. Tenho a Sónia Santos que fez-me chegar a mim para perguntar ao Diogo se a acupuntura trata depressões e quantas sessões são necessárias. Muito bem. A depressão é decorrente também um pouco do nosso estilo de vida. Há vários fatores que contribuem para a depressão. Existem depressões major, que são depressões mais profundas, e existem outras depressões minor, portanto, são depressões mais leves. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, sinto-me triste, sinto-me abatido ou abatida, pronto. E as segundas são, de uma maneira geral, mais fáceis de tratar. As primeiras podem ter vários fatores que influenciam e que a acupuntura pode ajudar, mas poderá não ser suficiente para tratar tudo. Terá que usar o químico, nesse caso, os medicamentos que o médico aconselha no mesmo, não é? Nem sempre, isso também pode acontecer, aliás. Aliás, o que acontece é que os profissionais de saúde devem saber trabalhar uns com os outros. Os acupuntores, naturalmente, devem saber trabalhar com os outros profissionais de saúde, nomeadamente os médicos que prescrevem psicotrópicos, portanto, que são os medicamentos que agem, portanto, sobre a mente e a nível emocional. Agora, não é correto um outro profissional de saúde estar a dizer, atenção, não tome ou deixe tomar aquilo que o outro profissional de saúde prescreveu. Mas, não só os químicos agem na depressão, portanto, a acupuntura faz parte de uma disciplina maior, que é a medicina tradicional chinesa, e a medicina tradicional chinesa abarca várias disciplinas, entre elas a própria prescrição de plantas medicinais. As plantas medicinais têm uma ação mais interna, portanto, ou seja, enquanto a acupuntura é uma terapêutica externa, vai condicionar externamente o corpo, apesar de isso ter consequências no interior, mas, naturalmente, a toma de decuções, normalmente é à base de decuções ou em comprimidos, também pode ser, de plantas medicinais, plantas medicinais chinesas, também podemos agir internamente. E a depressão, sendo uma doença sistémica que tem repercussões ao nível da mente e emocional, a parte interna é, torna-se mais importante. Portanto, aqui a acupuntura seria secundária, por exemplo, à toma de plantas medicinais. Portanto, a acupuntura pode também ajudar a tratar, então, as ditas depressões? Pode, pode sem dúvida, pode dar uma ajuda no caso de uma depressão menor, no caso de uma depressão major, provavelmente seria secundária, poderia ajudar, mas aí a toma de... E no âmbito das depressões, os psiquiatras e os psicólogos são extremamente importantes. Extraordinariamente importantes. Quando as pessoas estão a ter depressões, precisam, às vezes, de falar. Claro. Pode haver uma fase em que não falam e outra fase de falam. Quando falam com um amigo, muitas vezes lá, eles têm uma forma de... A abordagem, sim. A abordagem, sim. Que as vezes são as conversas mais banais, mas que eles estão-nos a estudar para esse sentido. Para aquela pessoa pode fazer toda a diferença. Muito bem. A Cátia Rodrigues pergunta também ao Teu Calado se pode se tratar com a acupuntura maciática. Que é, portanto, uma dor ciática. A ciática, ou a ciatalgia, é uma causa comum de consulta. Decorre, normalmente, de uma inflamação do nervo ciático. O nervo ciático, muitas vezes, está comprimido ao nível lombar, portanto, ao nível da zona lombar. Na coluna. Muitas vezes, como se costuma dizer, as cruzes, não é? Nós. As cruzes. As cruzes, não é? E, efetivamente, é o comprometimento das estruturas que inervam aquela área e que, depois, ao longo da progressão do nervo, que descende pelo membro inferior, que se sente, depois, se tem uma sensação de dormência ou de dor ao longo do membro inferior. A acupuntura é muito útil, costuma ser muito útil, sendo que, para a causa da inflamação, se for o mecanismo inflamatório, ou seja, se eu tratar a inflamação, eu posso atenuar ou inibir completamente a dor. Existem outras formas. Mas, nós não nos podemos esquecer que a causa, que lá está, portanto, se houver um comprometimento das estruturas, é também necessário, poderá ser necessário. Então, isto será assim. Estudou sim. Entre dois discos da coluna, saem os ramos do nervo ciático. E, se houver uma compressão provocada por uma inflamação nessa zona, poderá ser mais facilmente tratado do que quando há um estrangulamento já, vou dizer, quando já há um comprometimento ósseo. Quando há um comprometimento ósseo, eu penso que a acupuntura pode ajudar. Ajuda mais na inflamação. Depende. Ou seja, a acupuntura pode também ajudar, por exemplo, ao relaxamento muscular. Exatamente, sim. E o relaxamento muscular é muito importante quando existe esse comprometimento. O estrangulamento das estruturas, naturalmente, pode decorrer ou ser consequência ou pode ocorrer ao mesmo tempo. A pressão que fazemos. Exatamente. Ao haver o relaxamento muscular induzido pela acupuntura, poderemos estar a ajudar justamente a causa... E, ao mesmo tempo que estão a fazer esse relaxamento, está a haver um afluxo da zona que vai tratando a inflamação. Exatamente. Agora, às vezes existem estrangulamentos que são provocados pelos próprios vértebras. A degeneração dos discos. Pronto, as vértebras que têm ali um problema qualquer, ou porque a pessoa teve uma queda, ou porque houve essa tal degeneração dos discos, e então se há um problema ósseo, possivelmente a acupuntura não nos dará a tratar mesmo. Terá que ser a intervenção cirúrgica. É, exatamente. Era isso que... As ciatalgias não são todas iguais. E, por exemplo, a partir de uma determinada idade e com um estilo de vida, um determinado estilo de vida, estávamos aqui a falar dos discos. Eu explico o que é que são. Os discos são como almofadas entre os discos, entre as vértebras. As vértebras. As vértebras são estruturas ósseas e entre cada vértebra temos uma espécie de uma almofada. Com a idade e com o esforço, muitas vezes esses discos começam a perder a sua função, começam a degenerar ou começam, digamos, a perder a sua funcionalidade e, basicamente, os discos, as vértebras começam a ficar juntas umas às outras. A almofada diminui significativamente. Exatamente. De grossura, digamos. E um disco, a vértebra, uma vértebra começa a tocar na outra. Exatamente. Nesses casos, a cirurgia poderá ser a melhor opção. Pois. Porque a própria acupuntura não vai poder lá pôr a almofada, não é? Exatamente. Agora, quando existe um processo inflamatório, normalmente a maior parte das dores ciáticas adveem muito dessa inflamação. Porque antes de haver o tal diminuição do disco, muitas vezes as pessoas têm... Até no parto, que estávamos há bocado a falar. Atua com bastante eficácia, não é? Exatamente. O parto, muitas vezes, é um dos casos... Pós-parto existem, muitas vezes, ciatalgias decorrentes, justamente, de... As pessoas têm que ir ao médico, no médico devem fazer um ataque, e se calhar há uma resenância magnética para ver exatamente o que é que se passa com elas, e depois de vocês... Os vários... O ortopedista, o médico de família, e se calhar um acupuntor... Sim. Até porque, neste caso, mesmo que exista um comprometimento, até se calhar à cirurgia a pessoa tem dor. Se calhar tratar a dor, enquanto espera pela cirurgia, também é importante. Portanto, as duas coisas devem trabalhar sempre em conjunto. Porque, quando a cirurgia a ciática, até deixa muita gente aflita com as dores, não é? Claro. Agora passamos para a Joana Roque. A Joana Roque tem um familiar com esclerose múltipla. Os membros inferiores, praticamente, já pouco ou nada, movimentam. Esclerose múltipla, para acupuntura, ajuda? A esclerose múltipla é... Sabe-se que não tem tratamento, por enquanto. Para aquilo que ela dá-me a conhecer, não há coisas que atenuam, mas são doenças que, de vez em quando, ficam ali estagnadas. Mas, será que a acupuntura ajuda? Bem, há aqui duas formas em que a acupuntura poderá ajudar na esclerose múltipla. Importa perceber, efetivamente, que a esclerose múltipla é uma doença que não tem cura. É. Importa. Para enquanto, então não se tem que ter. Importa perceber. Agora, é possível ajudar. As pessoas têm queixas e, naturalmente, é isso que as leva ao profissional de saúde. Portanto, não é o facto de dizer se tem ou não cura. A verdade é que as pessoas têm queixas e é isso que as leva ao profissional de saúde. Nesse sentido, a acupuntura pode ajudar de duas formas, especialmente. Uma, através da imunorregulação, ou seja, da regulação do sistema imunitário, porque a esclerose múltipla é uma doença autoimuna. E, por outro, na neurodegeneração, porque a esclerose múltipla é um comprometimento das bainhas Tchvan. Portanto, as bainhas Tchvan são células que envolvem os neurónios, fazem parte das nossas células gliais e são outro tipo de estruturas nervosas que protegem e reparam os nossos neurónios. E a neuromodulação induzida pela acupuntura, ou seja, o efeito da acupuntura nas estruturas nervosas, é subejamente conhecido. Nomeadamente, não apenas ao nível dos neurónios, mas também, justamente, destas células gliais. Portanto, destas células que protegem e reparam os neurónios. As células Tchvan são células que ajudam o impulso nervoso a ser mais rápido. Portanto, uma das funções é... E, por isso, quando começam a desaparecer, ou começam a ficar a degenerar, o que é que acontece? O impulso torna-se mais lento e mais difícil. E, por isso, surgem os sintomas típicos da esclerose múltipla. E, às vezes, as dificuldades na locomoção, as dores que normalmente surgem. A acupuntura tem o efeito neuromodulador, ajuda a tratar ou a regenerar algumas dessas células gliais e, não curando, não curando, importa dizer, poderá atenuar alguns dos sintomas. Inclusive até atrasar o desenvolvimento da prova. O desenvolvimento da prova. Inclusão, sem dúvida. Por cuidado das pessoas nas ultimamente. As corações muitas vezes desenvolvem, mas depende para onde ela vem, muitas vezes, quase sempre é os membros, mas também pode apanhar a vista, porque também temos conhecimento disso. Sem dúvida, sim. Ora bem, e eu sei que temos um bom ouvinte que quer, obrigado para nós, já damos um toque. Marido Carmo, pode fazê-lo agora pelo 916771546, expor o seu caso aqui ao doutor Diogo Calado. Marido Carmo, estou à espera da sua chamada para depois não dar continuidade, para dar continuidade ainda a duas perguntas que nos fazem chegar e aqui já vamos para os órgãos internos do corpo. Penso que a Marido Carmo já me tinha dado um toque, vamos saber se ela nos irá ligar. Vou pedir ao doutor, tem uns fotos, estes, para ouvir, visto que eu vou pôr a dita cuja no ar, como eu lhe digo a elas. Marido Carmo, bom dia. Agora vamos lá explicar a sua situação ao Diogo. Sendo assim, Marido Carmo, vamos explicar o porquê de tomar alguns medicamentos. Portanto, está a falar do seu problema dessa tosse que não consegue há bastantes anos desaparecer ou está a falar desse problema de pele? Não me estás a ouvir? Estás, estás-me a ouvir, pelo menos de manhã costumas-me a ouvir assim. Ah, estou-te a perguntar, Marido Carmo, que eu sei que tens um problema com a tosse que muitas vezes estás a falar e até te engascas. Essa tosse já tens ido a vários. Já é crónica, pronto. E tens outro problema que é da pele. Esse problema de pele, como é que é? Qual é o nome da doença? Qual é o nome da doença que tens na pele? Eu estou sem dizer mal isto. Diz lá? Não é por isso. Surias. É isso. É isso. É absurias. É assim que se diz, não é? É absurias. Sem lhe aparecer nada em relação à pele. E, no entanto, a Marido Carmo, quando toma alguma medicação, acaba por fazer certas alergias que ainda puxa por isso. Maria do Carmo, vais ouvir pela rádio, que é melhor a explicação que o Diogo vai-nos dar. Ok? Sim. Ah, para essas alergias, sim, senhora. Maria do Carmo, vais ouvir pela rádio, que é melhor para ti, ok? E o doutor vai explicar. Bem, o que é que poderemos dizer aqui à Maria do Carmo com esta situação que ela tem, que eu sei, eu conhecia este problema, que é, ela toda vez que toma qualquer coisa, é logo mal do dia, esta tosse, ela às vezes está a falar connosco e tem que desistir, começa-lhe a faltar a voz e fica, fica ali. Como também tem esse problema de pele, que já lhe agrava há muito tempo e de vez em conta aparece-lhe bastante e de vez em desaparece. A acupuntura ajuda em alguma das coisas? Ora, há aqui várias questões que poderão ser tidas em conta. Sim. Em primeiro lugar, não conhecendo aqui a pessoa em particular, não posso, até porque, ideologicamente, nem é correto e nem é correto fazê-lo, mas posso falar na generalidade. A psoríase, começando aqui pela psoríase, é uma doença que não é uma doença apenas de pele. A manifestação é cutânea, portanto, é ao nível da pele, mas poderá envolver várias estruturas do corpo, incluindo os próprios ossos. A progressão da psoríase, num estadio mais avançado, pode afetar os ossos. A tosse poderá estar ligada ou não, enfim, e as alergias também, portanto nós sabemos que existe uma função, que o pulmão tem efeitos no nosso sistema imunitário, portanto faz parte daquilo que é, ou melhor, não faz parte do sistema imunitário, mas regula o sistema imunitário também. E as manifestações cutâneas, ao mesmo tempo, e as manifestações que tem quando toma alguma coisa, poderão ser indiciadoras de algum comprometimento ao nível do sistema imunitário. Ou seja, poderão estar ligadas. Não posso dizer ao certo, mas efetivamente não conheço a pessoa e seria errado da minha parte estar-me a pronunciar desta forma, mas poderá haver uma ligação. Como disse anteriormente, a acupuntura tem efeitos imunorreguladores. A alergia, ou seja, uma reação a um determinado elemento, conhecido como alergénico, portanto indutor de alergia, as alergias não são todas iguais. Nós podemos, cada pessoa tem os seus elementos alergénicos, portanto as pessoas são alérgicas a umas coisas, outras pessoas são alérgicas a outras. E às vezes, ao longo da vida, essas alergias vão mudando. Porquê? Porque o sistema imunitário é também adaptativo. E nós vamos nos adaptando à presença ou não desses elementos alergénicos. Por vezes, uma mudança de ambiente poderá ser suficiente para dotar o sistema imunitário de capacidade para reagir aos elementos alergénicos. Um caso típico são as crianças, quando há 30, 40 anos atrás todas brincavam na rua e ninguém tinha doenças alérgicas. Há uns 15 anos para cá, 20, 15 anos para cá, começaram a brincar menos na rua, começaram a ficar mais em casa, a jogar as playstations, no computador e cria fora, e deixaram de ter contacto com o meio exterior e isso condicionou o desenvolvimento... Não cria a comunidade. Exato. Ou tem uma reação exacerbada, muito aumentada e tem então essas alergias. Um exemplo muito típico que são as asmas. A asma é uma reação alérgica aos pós, aos ácaros, aos futeboluns, por aí fora. Porque, como diz muito bem o Diogo, há uns anos atrás, se calhar certas e determinadas as coisas não entravam nas nossas casas e hoje entram, desde os desodorizantes em spray que fica no ar, por muito que a gente pensa que é só ali aquela parte do corpo, nós estamos todos a inalar aquilo que fica no ar, desde os sprays para dar cheiro à casa, desde os essensos... Quer dizer, há certas e determinadas coisas que hoje se utiliza em casa que antigamente não se fazia dessa forma. Importa perceber o que é que está na origem destas alergias. Alergias. Porque ninguém é alérgico a tudo. Atenção. As pessoas... Era muita coisa. Era muita coisa. Era muita coisa. Agora, existem pessoas efetivamente mais sensíveis e que têm uma reação mais exacerbada. Claro. Pode acontecer. Então, assim, a melhor resposta para a nossa ouvinte Maria do Carmo é que pegar em tudo que tenha de nível médico para mostrar e pode-se dirigir... A um profissional de saúde da área. A um profissional de saúde da área da acupuntura, explicar-lhe a situação, não é verdade? Claro, claro. Ora bem, ainda tenho duas que já tinham me mandado, mas agora acaba de chegar outra pergunta para o Diogo. Bom dia, eu sou a Hilda Gaio e tenho osteoporose... Não é preciso que feie a mensagem, é obrigada? É, sim, sim. Osteoporose é o último grau. Além da medicação, há algum tratamento a nível da acupuntura? Osteoporose é o último grau. A Hilda? A Hilda pensa que anda na casa dos 50. Eu não quero fazer velha, se calhar é um pouco mais, mas pronto. Engraçado. De matéria. Era, ainda ontem estávamos a falar, estava a ter esta conversa com a Fernanda, nós estávamos a ter esta conversa. Muitas mulheres, após a menopausa, começam a ter sintomas de osteoporose. Convém ser acompanhadas sempre por um médico ginecologista, convém fazer sempre o despisto de outras causas, mas, porque a osteoporose poderá ter várias causas, mas muitas vezes é algo comum haver osteoporose. 65 anos, olha, então vá fazê-la mais nova. 65 anos. O nosso ouvinte mandou já a resposta. Muito bem. Afinal é velha. Não, já está velha. Não, mas, efetivamente, a osteoporose é algo que poderá seguir-se à menopausa. A acupuntura poderá ajudar na osteoporose em várias formas, isto, mais uma vez, só posso falar de uma forma geral, não posso pronunciar de forma nenhuma sobre esta pessoa em particular, Agora, nós sabemos, por exemplo, que uma das formas de tratar a osteoporose ou de evitar que ela exista, uma tem a ver com a alimentação, mas nem sempre só, nem sempre tem a ver com a alimentação. Tem a ver com a carga, ou seja, quando se exerce carga ou o esforço num determinado membro, nós vamos sujeitar esse membro a uma pressão. Essa pressão vai fazer com que o corpo responda colocando recursos naquele membro. Ou seja, eu passo a explicar de uma forma mais simples. Eu, se caminhar, se fizer exercício e caminhar muitas vezes, o que é que vai acontecer? Eu vou solicitar, vou pedir aos membros inferiores para atuarem e o corpo vai responder dando recursos aos membros inferiores para fazerem a sua função. Esta é uma das formas de prevenir a osteoporose. É o exercício. O que é que acontece? Isto, especialmente ao nível dos membros inferiores. No caso da acupuntura, a acupuntura também tem alguns dos mecanismos semelhantes. Quando se coloca uma agulha, eu também estou a estimular uma determinada área. E a resposta a essa área do corpo é o corpo colocar recursos, disponibilizar recursos para responder a esse estímulo. A nossa ouvinte, Tilda Gay, chama a atenção, então, que o esforço, visto que está a falar em esforço, o esforço que faz é pegada em doentes. Portanto, ela deve tratar doentes, talvez mais a nível coluna e braços. Provavelmente, exatamente. Ou seja, provavelmente o que é que pode estar a acontecer? E, mais uma vez, não conhecendo o caso na totalidade, mas uma das coisas que pode acontecer é justamente... Enfim, poderá ser decorrente da atividade profissional? Poderá, embora possam haver aqui outras causas, mas também, mais uma vez, a pós-menopausa também é frequente. Muito frequente. A disrupção hormonal vai condicionar a produção de osteócitos, portanto, de células do osso. O que é que acontece? Aqui a acupuntura pode ajudar de duas formas. Pode ajudar, efetivamente, nesse estímulo, portanto, o corpo vai alocar recursos, então. Ou, então, pode ajudar também na regulação hormonal. Naturalmente, a pessoa não vai voltar a ter o período, mas... A regulação hormonal pode ajudar a descer os níveis de... Ou aumentar os níveis de estrogênios, portanto, que desceram de forma abrupta, após a menopausa... E, como consequência, há uma chamada de cálcio. E há uma chamada de cálcio, justamente, decorrente dessa regulação hormonal. Portanto, isso também é possível. É possível, bem. Agora, vou pedir ao Diogo que pegue nas agulhas e espete no fígado. Porquê? Problemas de órgãos internos. Manuela Costa pede-nos para saber se pode utilizar a acupuntura para tratar de fígado gordo, visto que não consegue controlar por medicação. O médico de família continua-lhe a injetar, vá lá, medicação para tal, mas os triglicéridos, que é estas gorduras no fígado, não consegue controlar nem com a alimentação, nem com a medicação. De vez em quando há ali um disparo, os valores muito altos. Será que a acupuntura pode-me ajudar? Por isso, aqui está. Vamos ter que espetar as agulhas no fígado. Muito bem. Espero que no fígado não, mas existem efetivamente alguns pontos que poderão eventualmente ajudar, mais uma vez. Isto não é uma consulta, não poderei pronunciar de forma... As pessoas aqui querem ter uma noção se vale a pena ou não recorrer... Naturalmente. Porque isto deve ser pessoas que já devem estar saturadas por as doenças que me aparecem aqui, saturadas de tanta coisa, que foi o caso da Maria do Carmo. A medicação depois já é produtos naturais e nada consegue, e a pessoa já deve chegar a um ponto que já nem sabe se há de acreditar, entre aspas, na medicação total ou não. Eu perguntaria se a pessoa, por acaso, se a Manuela, por acaso também não teria hipertensão e eventualmente... Ajuda à gordura? Eu explico, e depois eu explico. Não tem alguma atividade também, não. E eventualmente... Pronto. Isto porquê? Porque muitas vezes o fígado gordo, que poderá ter, ser decorrente da alimentação, mas não só, mas vamos partir do princípio que não. Vamos partir do princípio que a pessoa efetivamente já... Faz dietas, ou seja, tem alimentação complexa. Uma alimentação cuidada, estilo de vida também equilibrado. O que é que acontece? Nós produzimos, hidrolisamos moléculas no fígado. Hidrolisar é o processo contrário à oxidação, ou melhor, é uma oxidação, neste caso os lípidos, é peroxidação, que vai fazer com que as moléculas esteróis, conhecido como o colesterol e os triglicérides também, vão entrar na corrente sanguínea. Porquê é que eles entram na corrente sanguínea? Bem, na verdade, poderá, isto mais uma vez, poderá haver uma inflamação subjacente. Uma inflamação do quê? Muitas vezes é uma inflamação do endotélio vascular. O que é que é o endotélio vascular? É a estrutura interior dos vasos sanguíneos. Muitas vezes, por várias razões, seja por alimentação, seja por exemplo decorrente também do stress, nós temos inflamação, ou existe-se inflamação do endotélio vascular. Ora, como é que o corpo responde? Quando acontece inflamação do endotélio vascular, da estrutura interna dos vasos, o que é que acontece? Começam os vasos a ficarem ressequidos, começam a ficar quebradiços. E então... Deixam de ser elásticos. Deixam, perdem-se a elasticidade, justamente. E estamos a falar numa situação que é bastante comum nos dias de hoje, chama-se isto aterosclerose. E o corpo, como é que vai responder? Bem, vai necessitar de produzir substâncias que voltem a dar elasticidade a estes vasos. Então, vai hidrolisar, ou vai buscar substâncias ao fígado, justamente, para lançar na corrente sanguínea estas substâncias. Estas substâncias. Vai tentar combater este acumular... Exatamente. São como uma espécie de óleo, não é? Este óleo vai fazer com que as estruturas vasculares fiquem novamente elásticas. Qual é que é o problema? O problema é que, se a inflamação não for tratada, e relembro que a acupuntura tem efeitos anti-inflamatórios, incluindo o próprio endotélago vascular, através de uma estrutura chamada nervivásorum. Nervivásorum são as estruturas que enervam os vasos. Quando regulamos a inflamação dos vasos, vamos deixar de ter aquele estímulo e o corpo vai deixar de ter a necessidade de lançar para a corrente sanguínea esses elementos, nomeadamente o colesterol e os triglicéridos. Portanto, aí combatemos de duas formas. Uma, os triglicéridos e o colesterol, e outra, a inflamação que está na causa. E dessa forma, ao combater a inflamação, vamos também permitir que os vasos voltem à sua elasticidade normal. Ou, pelo menos, não continuei nesse processo inflamatório. Por último, tenho a pergunta do Paulo Silva. Tenho 41 anos e sempre tive problemas de intestinos. Ou seja, estou 2, 3 dias sem, às vezes, defecar. Já me aconselharam desde algumas frutas. Já também recorri a tomar carvão farmático, farmácia, de farmácia, portanto, deve ser aquele... Carvão ativado. Ativado. Pronto. No entanto, sinto-me muitas vezes inchado, quando há 3 e 4 dias sem tal. Bebo bastante água, sou uma pessoa que me cuido bastante a nível de boca com a alimentação, mas sempre tive estes problemas. Mas, a acupuntura poder, aliás, ajudar neste problema? Um problema que já vem de há long time, se tem 41 anos e sempre se viu assim. Sim. Existe a acupuntura... Isto é quase um intestino preguiçoso, não é? Como se chama? Sim, de alguma maneira, sim. A acupuntura pode, poderá, eventualmente, não conhecendo o caso, mais uma vez, salvaguardando isso, a acupuntura poderá, eventualmente, ajudar de duas formas. Uma, através da hidratação ou de ajudar o aporte à estrutura intestinal, ou seja, a pessoa pode estar a beber água e ela não chegar lá, basicamente. É isso que pode estar acontecendo. Sim, a água pode ser recolhida através dos rins, dos rins, dos rins, e a explica e não para o... E haver pouca água no intestino. Exatamente, isso pode acontecer. Portanto, e a acupuntura poderá ajudar a fazer um melhor aporte... Hídrico, hoje. Hídrico ao intestino. Poderá, agora, há mais uma terceira. Poderá também regular o chamado equilíbrio hidroeletrolítico. Isso é o quê? Hidro é água, eletrolítico é os eletrolíticos. Ou seja, as substâncias que estão dentro da água, como o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio, por aí fora, e que são, fazem parte desse equilíbrio, portanto, são os conhecidos como os sais, não é? Os sais minerais e os óleos, ao menos. E são os que vão ajudar muito o peristaltismo, porque fazem... Essa era a terceira via, exatamente. A terceira via é essa, é o peristaltismo intestinal. Portanto, o peristaltismo é, digamos, as ondulações que vão havendo dentro do intestino e que vão empurrando desde o estômago, lá quando a... Exatamente. Aliás, na verdade, até começa antes. Até começa antes do estômago. Mas, pronto, vão empurrando a massa de comida que nós comemos ao longo do intestino delgado e depois do intestino grosso. Exatamente. Portanto, esse peristaltismo existe desde a laringe até ao ânus. Portanto, é o que permite fazer avançar os alimentos desde que entram na boca até à sua evacuação. Mas a questão deve estar muito vingada ao intestino grosso, não é? Pronto, exatamente. A acupuntura ajuda na mutilidade intestinal, ou seja, neste peristaltismo... Nestas talondinhas que o intestino faz. Exatamente. E, efetivamente, poderá ajudar também aí. Portanto, ou seja, pelo menos três vias, em princípio, é possível ajudar. Pronto. Respostas dadas pelo Diogo. Fernanda, aquilo que fui-me percebendo aqui com o Dr. Diogo ao dar estas explicações em dois programas é que não é estudar a acupuntura só que estudar. Portanto, acabam de ter aqui uma formação médica, quer que não. Sim, sim. As explicações que o Diogo aqui nos dá, e é bom que as pessoas fiquem a saber, que os profissionais da acupuntura, estamos a falar de profissionais, que estudam medicina pré-tal. Bom, tem um lado. Bom, eles... Tem um lado. Pelo que me parece, sempre que existe um problema, eles podem ir ver nos seus estudos, que já são os tais estudos ancestrais, o que é que podem ajudar naquele problema. Claro que também têm curiosidade a saber como é que a medicina resolve o problema. Não é? Porque os utentes, as pessoas que vão procurar os seus préstimos, já são pessoas que, porventura, e com quase toda a certeza, já recorreram à medicina. E, quando recorrem à acupuntura, é porque não tiveram os benefícios da medicina e então recorrem à acupuntura. Eu, se me permissas, Fernanda, há aqui uma questão. Eu acho que importa não separar os dois mundos, não é? Sim. Nós não podemos separar os dois mundos. Quer dizer, cada vez mais vai haver um casamento entre estas duas formas de ver a saúde, digamos dizer assim. Cada vez mais as equipas, deixa-me dizer só isto, Diogo, que é, cada vez mais as equipas são multidisciplinares. Faz-nos falta o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o enfermeiro, o enfermeiro especialista, para que aquela equipa está mais focalizada, que a área de intervenção, o acupuntor, todos, todos fazem. Do assistente social. Claro, exatamente, todos estes. Agora, importa perceber que a acupuntura não é uma panaceia. Isto é muito importante, ouvir da boca de um acupuntor. Não é uma panaceia, não resolve todos os maus. E os acupuntores, como profissionais de saúde que são, especialmente quando saírem os primeiros licenciados, que estarão a aprender, estarão a sair em breve, o que é que acontece? Os acupuntores são profissionais de saúde, como qualquer outro profissional de saúde, que têm, quando estudam na licenciatura em acupuntura da nossa Escola Superior de Saúde, têm as mesmas unidades curriculares que têm um enfermeiro, em termos de ciências da saúde, um fisioterapeuta, um fisioterapeuta, um fisioterapeuta, um fisioterapeuta. Há como um tronco comum, digamos, não é mesmo. Há um tronco comum. Há uma partilha. Há uma partilha. Há uma fisiologia. Exatamente, temos a patologia médica, por aí fora. Ou seja, em termos de preparação daquilo que são as disciplinas das ciências da saúde, existem efetivamente semelhanças, depois têm as suas áreas específicas de intervenção. E por esse conhecimento, e justamente porque conhecem estas duas áreas, são capazes de passar o seu utente para o colega, outro profissional de saúde, sempre que necessário e conveniente. Porque a acupuntura, como disse, não sendo uma panaceia, poderá ser adequada mais para uns casos e, noutros casos, ter um papel menos importante ou, eventualmente, até não ser a terapêutica adequada. Portanto, isso importa sempre salvaguardar. Muito bem. Para fechar, a pergunta é minha. O que é, o que não é aconselhado para a acupuntura? Ou seja, onde é que a acupuntura não deve ser aconselhada? Há também essa forma? Existe, exatamente, existe algumas áreas em que a acupuntura poderá não ser adequada. Nomeadamente, em algum tipo de doenças em que podem comprometer a saúde do próprio indivíduo que está a ser tratado. A terapêutica não ser adequada. Às vezes, existem algumas situações em que o próprio paciente não aceita a acupuntura, ou seja, é um estímulo, eventualmente, talvez, demasiado forte para a pessoa, embora também existam técnicas mais fortes do que outras. Existem também situações em que poderá haver, por exemplo, isto depende de que a acupuntura em Portugal também não é, nem sempre é a mesma que a acupuntura que se faz na China. Mas, às vezes, num caso de, em alguns casos, podemos estar a camuflar uma doença. Isto pode acontecer, ou seja... Está a aliviar a dor e a camuflar a doença. A dor ou o sintoma poderá não ser, poderá ser apenas isso, um sintoma, e a causa não estar a ser, não ser, enfim, não ser tida em conta. Importa sempre tentar perceber o que é que causou aquele sintoma. E nem sempre o acupuntura tem todos os meios para poder fazer isso, nem faz parte das suas competências. Nesse sentido, existem sinais de alerta, e os sinais de alerta poderão ser, por exemplo, uma ferida que não fecha, uma alteração das estruturas, ou uma inflamação que não alivia, e que podem ser, ou uma dor que simplesmente também não passa. Portanto, são sinais de alerta que o acupuntor, portanto, o profissional de acupuntura licenciado, poderá, deverá estar atento para perceber se deve intervir ou não deve intervir. E deve sempre, importa, como eu digo, sempre saber qual é a causa. E nisso deve trabalhar com os profissionais de saúde, para salvaguardar sempre a saúde do paciente. Muito obrigado, Diogo, por ter aceito este convite a estar aqui conosco. Peço que não será.